De casa de volta com o programa Segredos do Chefe, para você que acompanha o programa aqui na telinha da TV Tambaú. Hoje nós estamos preparando uma sobremesa bem gostosa, que são tortinhas de frutas vermelhas. A massa que a gente fez à base de biscoito e farinha de trigo já ficou pronta. A gente está montando cinco tortinhas apenas, que é para demonstrar, você pode fazer centenas em casa, né gente? Mas não precisa fazer um monte aqui, porque como você faz uma, você vai fazer sem, tá bom? Agora, nós vamos para o recheio. Essa tortinha, ela tem um recheio muito saboroso, que é a junção de um creme com a geleia de frutas vermelhas. Então, eu vou explicar agora como você vai fazer o creme. Veja só, no liquidificador, você vai colocar os ovos, a essência de baunilha, as raspas de laranja, o açúcar, as amêndoas. e a princípio, vai bater muito bem. Usa o pulsar no começo. Agora, deixa bater por um minutinho. Acompanhe. Para um pouco. E coloca aqui, a manteiga, tá? Deixa eu pegar aqui uma outra colher. E agora, a gente vai misturar a manteiga. E vai batendo um pouco mais, tá? No começo, você usa o pulsar para começar a misturar a manteiga, tá, gente? Vai parando, abrindo, principalmente se a manteiga estiver mais consistente, né? E aí, ó, vai no pulsar. Mistura bem. E bate de novo. Prontinho. Tá pronto o creme que a gente vai usar na montagem das tortinhas, né? Então, agora, eu vou mostrar para você como a gente vai fazer nesse início da montagem, tá? Deixa eu pegar aqui um garfo. Prontinho. Nós vamos colocar uma quantidade equivalente assim, ó. A uma colher de sopa de geleia. Uma colher de sopa que não precisa ser muito cheia, tá, gente? Isso daqui foi muito. Eu vou até tirar um pouquinho dessa. Senão, ela vai ser a gulosa de todas. Para levar para essa aqui. Ó. Prontinho. Depois, logo tirar isso aqui. Quando a gente colocar no forno, vai ficar lá. Ele me dá um papel absorvente aí, que eu vou tirar daqui a pouquinho. E aí, a gente vai colocando agora. Olha isso aqui. Essa massa que a gente acabou de preparar. Sobre a geleia. Vamos aqui, ó. Ó. Olha isso, gente. Que delícia, hein? Aí você fala, não vai alisar esse creminho, não? Não, gente. Não precisa. Esse creme, ele tem como base também a manteiga. Quando a gente colocar no forno, isso aqui vai derreter e vai ficar tudo por igual, tá? Nem se preocupe. Prontinho. Agora, as tortinhas vão ao forno e elas vão passar aproximadamente 20 minutos a 25 minutos no forno para assar forno de 180 graus, tá bom? Enquanto a gente põe no forno, eu vou pedir para repetir os ingredientes para você de casa. Na tela, ingredientes da receita. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti